Neemias capítulo 11 E os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes para tirar um de dez que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as nove partes nas outras cidades, e o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém, e estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão nas suas cidades, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaleel, dos filhos de Perês, e Maaséas, filho de Baruque, filho de Colose, filho de Azaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Siloni. Todos os filhos de Perês que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes, e estes são os filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaias, filho de Colaias, filho de Maaséas, filho de Itiel, filho de Gesaías, e depois dele Gabai Salai, ao todo 928, e Joel, filho de Zicri, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitub, líder da casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra na casa, oitocentos e vinte e dois. E Adaías, filho de Geruão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, chefes dos pais, duzentos e quarenta e dois. E Amassai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, cento e vinte e oito, e superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim. E dos Levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Azabias, filho de Buni. E Sabetai e Josabade, dos chefes dos Levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que iniciava as ações de graças na oração, e Baquibuquias, o segundo de seus irmãos. Depois, Ábida, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os Levitas na Santa Cidade foram duzentos e oitenta e quatro. E os porteiros, Acub e Talmão com seus irmãos, os guardas das portas, cento e setenta e dois. E o restante de Israel, dos sacerdotes e Levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. E os servidores do templo, habitaram em Ofel. Ezia e Gispa, presidiam sobre os servidores do templo. E o superintendente dos Levitas, em Jerusalém, foi o Zí, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores, ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei acerca deles, e uma certa regra para os cantores, cada qual no seu dia. E Petahias, filho de Mesisabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias, com as suas terras, alguns dos filhos de Judá, habitaram em Kiriati-Arba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibom, e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabzeel, e nas suas aldeias, e em Jesuá, e em Molada, e em Bet-Pelete, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Enrimon, em Zora, e em Jarmute, em Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias, em Laquis, e nas suas terras, em Azaca, e nos lugares da sua jurisdição. Acamparam-se desde Berseba, até o vale de Enom, e os filhos de Benjamim, habitaram desde Jeba, em Miquimás, Aia, Betel, e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Inlode, e em Ono, no vale dos Artífices, e alguns dos levitas, habitaram nas divisões de Judá, e de Benjamim. Neemias, capítulo 12 Estes são sacerdotes e levitas, que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, nos dias de Jesuá. E os levitas, Jesuá, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Este e seus irmãos dirigiam os louvores. E Baquebuquias e Uní e seus irmãos estavam de fronte deles, nas guardas. E Jesuá gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliazib, e Eliazib gerou a Joiada, E Joiada gerou a Jônatas, e Jônatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes chefes dos pais, De Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, De Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, De Maluque, Jônatas, de Sebanias, José, De Arim, Adna, de Meraiote, Elcai, De Ido, Zacarias, de Ginetom, Mesulão, De Abias, Zicri, de Miamim, e de Moadias, Piltai, De Bilga, Samua, de Semaías, Jônatas, E de Joiaribe, Matenai, De Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, De Amoque, Eber, de Ilquias, Azabias, De Gedaías, Natanael, Dos Levitas, nos dias de Eliasib, Foram escritos como chefes de pais, Joiada, Joanã e Jadua, Como também os sacerdotes, Até o reinado de Dario, o Persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefes de pais, No livro das crônicas, Até aos dias de Joanã, filho de Eliasib. Foram, pois, os chefes dos Levitas, Azabias, Serabias e Jesuá, filho de Cadmiel, E seus irmãos estavam de fronte deles, Para louvarem e darem graças, Segundo o mandado de Davi, Homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmão e Acube, Eram porteiros que faziam a guarda, Às tesourarias das portas. Estes viveram nos dias de Jehoiaquim, Filho de Jesuá, o filho de Josadaque, Como também nos dias de Neemias, o governador, E do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, Buscaram os Levitas de todos os seus lugares, Para trazê-los, A fim de fazerem a dedicação com alegria, Com louvores e com canto, Saltérios, símbolos e com arpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, Tanto da campina dos arredores de Jerusalém, Como das aldeias de Netofati, Como também da casa de Julgal, E dos campos de Jeba e Asmavete, Porque os cantores edificaram para si Aldeias nos arredores de Jerusalém, E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, E logo purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, E ordenei dois grandes coros em procissão, Um a mão direita sobre o muro do lado da porta do monturo, E após ele, ia Osaias e a metade dos príncipes de Judá, E as Arias, Esdras e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jônatas, Filho de Semaías, Filho de Matanias, Filho de Micaías, Filho de Zacur, Filho de Azaf, E seus irmãos Semaías e Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, Com os instrumentos musicais de Davi, Homem de Deus, E Esdras o escriba, Ia adiante deles. Indo assim para a porta da fonte de fronte deles, Subiram as escadas da cidade de Davi, Onde começa a subida do muro, Desde cima da casa de Davi, Até a porta das águas do lado do oriente. E o segundo couro ia em frente, E eu após ele, E a metade do povo ia sobre o muro, Desde a torre dos fornos, Até a muralha larga. E desde a porta de Efraim, Passaram por cima da porta velha, E da porta do peixe, E pela torre de Ananiel, E a torre de Meá, Até a porta das ovelhas, E pararam a porta da prisão. Então ambos os couros pararam na casa de Deus, Como também eu, E a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maaséias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, Com trombetas, Como também, Maaséias, Semaías, Eleazar, Uzzi, Joanã, Malquias, Elão, Ezer. E faziam-se ouvir os cantores, Juntamente com Gesraías, O seu superintendente. E ofereceram no mesmo dia, Grandes sacrifícios, E se alegraram. Porque Deus os alegrara com grande alegria, E até as mulheres e os meninos se alegraram, De modo que a alegria de Jerusalém, Se ouviu até de longe. Também no mesmo dia, Se nomearam, Homens sobre as câmaras dos tesouros, Das ofertas alçadas, Das primícias, Dos dízimos, Para ajuntarem nelas, Dos campos das cidades, As partes da lei para os sacerdotes, E para os levitas, Porque Judá estava alegre, Por causa dos sacerdotes e dos levitas, Que assistiam ali. E observava os preceitos do seu Deus, E os da purificação, Como também os cantores e porteiros, Conforme ao mandado de Davi, E de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e Asaf, Desde a antiguidade, Havia chefes dos cantores, E dos cânticos de louvores, E de ação de graças a Deus. Por isso todo Israel, Já nos dias de Zorobabel, E nos dias de Neemias, Dava aos cantores e aos porteiros, As porções de cada dia, E santificavam as porções aos levitas, E os levitas a santificavam aos filhos de Arão. Neemias, capítulo 13 Naquele dia leu-se no livro de Moisés, Aos ouvidos do povo, E achou-se escrito nele, Que os amonitas e os moabitas, Não entrassem jamais na congregação de Deus, Porquanto não tinham saído, Ao encontro dos filhos de Israel, Com pão e água. Antes, contra eles, Assalariaram a Balaão, Para os amaldiçoar, Porém o nosso Deus, Converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, Que ouvindo eles esta lei, Apartaram de Israel, Todo elemento misto. Ora, Antes disto, Eleazib, sacerdote, Que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, Se tinha aparentado com Tobias, E fizera-lhe uma câmara grande, Onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, O incenso, Os utensílios, Os dízimos do grão, Do mosto e do azeite, Que se ordenaram para os levitas, Cantores e porteiros, Como também, A oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto, Não estava eu em Jerusalém, Porque no ano 32 de Artaxerxes, Rei de Babilônia, Fui ter com o rei, Mas após alguns dias, Tornei a alcançar licença do rei. E voltando a Jerusalém, Compreendi o mal que Eleazib fizera para Tobias, Fazendo-lhe uma câmara, Nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, De sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias, Fora da câmara. E ordenando-o eu, Purificaram as câmaras, E tornei a trazer para ali, Os utensílios da casa de Deus, Com as ofertas de alimentos e o incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas, Não se lhes davam, De maneira que os levitas e os cantores, Que faziam a obra, Tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados, E disse, Por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei, E os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, Do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiros, Pus sobre os celeiros, A Selemias, O sacerdote, E Azadóque, O escrivão, E a Pedaías, Dentre os levitas. E com eles, Anã, Filho de Zacur, O filho de Matanias, Porque foram achados fiéis, E se lhes encarregou a eles, A distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus meu, Lembra-te de mim, E não risques as beneficências, Que eu fiz a casa de meu Deus, E as suas observâncias. Naqueles dias, Vi em Judá, Os que pisavam lagares, Ao sábado, E traziam feixes, Que carregavam sobre os jumentos, Como também vinho, Uvas e figos, E toda a espécie de cargas, Que traziam a Jerusalém, No dia de sábado. E protestei contra eles, No dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém, Tírios, Que traziam peixe, E toda a mercadoria, Que vendiam no sábado, Aos filhos de Judá, E em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, E lhes disse, Que mal é este, Que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura, Não fizeram vossos pais assim, E não trouxe o nosso Deus Todo este mal sobre nós, E sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais O ardor de sua ira, Sobre Israel profanando o sábado. Sucedeu, pois, Que dando já sombra Nas portas de Jerusalém, Antes do sábado, Ordenei que as portas fossem fechadas, E mandei que não as abrissem, Até passado o sábado. E pus às portas, Alguns de meus servos, Para que nenhuma carga Entrasse no dia de sábado. Então os negociantes E os vendedores De toda mercadoria, Passaram a noite fora de Jerusalém, Uma ou duas vezes. Protestei, pois, Contra eles, E lhes disse, Por que passais a noite De fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, Ei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante, Não vieram no sábado. Também disse aos levitas Que se purificassem, E viessem guardar as portas, Para santificar o sábado. Nisto também, Deus meu, Lembra-te de mim, E perdoa-me, Segundo a abundância Da tua benignidade. Vi também naqueles dias, Judeus que tinham casado Com mulheres asdoditas, Amonitas e moabitas. E seus filhos, Falavam meio asdodita, E não podiam falar judaico, Senão segundo a língua De cada povo. E contendi com eles, E os amaldiçoei, E espanquei alguns deles, E lhes arranquei os cabelos, E os fiz jurar por Deus, Dizendo, Não dareis mais Vossas filhas a seus filhos, E não tomareis mais Suas filhas, Nem para vossos filhos, Nem para vós mesmos. Porventura, Não pecou nisto Salomão, Rei de Israel, Não havendo entre muitas nações Rei semelhante a ele, E sendo ele amado De seu Deus, E pondo o Deus, Rei sobre todo Israel, E contudo as mulheres estrangeiras, O fizeram pecar. E dar-vos íamos nós ouvidos Para fazermos Todo este grande mal, Prevaricando contra o nosso Deus, Casando com mulheres estrangeiras, Também um dos filhos de Joiada, Filho de Eliasíbe, O sumo sacerdote, Era genvo de Sambalate, O oronita, Por isso, O afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, Pois contaminaram o sacerdócio, Como também a aliança do sacerdócio, E dos levitas. Assim, Os limpei de todo o estrangeiro, E designei os cargos dos sacerdotes, E dos levitas, Cada um na sua obra, Como também para com as ofertas de lenha, Em tempos determinados, E para com as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, Para bem! Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto